Oie! Eu sei que vocês esperam a semana toda, até chegar do domingo, só para ter mais um quadro do Domingo do Medo, né? Pois bem, na história de hoje eu vou falar sobre um caso que chocou a Coreia do Sul e envolve uma menina que gostava muito de assistir casos criminais. Essa aparecendo na tela é a Jong Yeo Jang e ela só tinha 23 anos quando cometeu o maior erro da vida dela. Caramba, ela tinha a minha idade. A principal coisa que descrevia a Jong Yeo Jang, de acordo com familiares e amigos, pessoas próximas, porque nem amigos ela tinha, é que ela era uma pessoa extremamente na dela. Ela era muito reservada, muito reservada. Então reservada que se você entrasse no celular dela, você ia ver que não existia troca de mensagens dela com ninguém, ou ligações, chamadas, nada, nem redes sociais ela não tinha. Ela também, desde muito pequena, foi reservada. Ela não tinha amigos, ela não se aproximava de ninguém, nem com o pessoal que ela morava dentro de casa, ela tinha contato. Para não dizer que ela não falava com ninguém, ela ainda trocava palavras com o avô dela, porque, enfim, ela morava junto com ele, né? Mas, basicamente, ela era um fantasma na vida social, na escola. Quando as pessoas tentavam se aproximar para falar com ela na escola, ela não deixava, ela não dava uma abertura para ter amizade, ela era muito na dela. Tudo conseguiu ficar pior depois que ela se formou no ensino médio, porque do jeito que ela já era na dela, ela ficou ainda mais. Nem com o avô dela ela se comunicava, ela passava o tempo todo trancada dentro do quarto, até de comer e esquecer, às vezes. Porque, tipo, não é que nem aqui. Na maioria dos casos aqui no Brasil, quando você termina o ensino médio, você vai arrumar um trabalho, né? Mas foi diferente com ela. Depois que ela terminou o ensino médio, o trabalho dela era ficar dentro do quarto, assistindo casos criminais, sem se comunicar com ninguém. E, quando perguntada, ela disse que estava fazendo isso porque estava se preparando para uma prova do governo. E vocês acreditam que ela passou cinco anos nessa mesma rotina de ficar trancada dentro do quarto? Ah, é. Logicamente, era uma mentira. Ela não estava se preparando para prova nenhuma. Ela só estava, não sei, no quarto dela trancada, sem contato físico com nenhum outro ser humano. Não esqueçam que eu falei que ela gostava muito de casos criminais. Era o que ela fazia na maior parte do tempo, assistir casos criminais. Só que, diferente da gente, ela assistia os casos criminais, os vídeos na internet, e não via o lado da vítima. Ela via o lado do criminoso, né? E meio que ela se inspirava assistindo esses casos porque ela queria muito saber como é que era a sensação de tirar a vida de alguém. Ela ficou tão obcecada com isso que ela criou uma conta e um site, uma plataforma, onde você se inscrevia para ser tutor de inglês. Tipo, professores de inglês se inscreviam lá e as pessoas que estavam precisando de aulas iam lá buscar nesse site. E foi isso que ela fez. Ela se passou por uma professora de inglês, uma tutora de inglês. Só que, assim, eu acabei errando a informação aqui, mas ela se inscreveu como aluna. Ela estava procurando uma tutora. Ela não se inscreveu como tutora. Ela queria uma tutora, né? E acabou que ela encontrou um. Lembrando, gente, que lá na Coreia é muito comum você ver adolescentes, né, sendo tutores de inglês. Porque muitos deles precisam aprender inglês para as provas e tal. Então, é normal você ver uma pessoa muito jovem dando aulas de inglês para outra mais jovem ainda. Então, nesse site, a Jang Hyo Jang falou com a mãe da menina, que ia ser a tutora dela, e marcou de ir até a casa dela para ter umas aulas com a garota, né? O mais bizarro disso tudo é que tudo que aconteceu foi registrado, foi filmado. Porque, tipo, na Coreia do Sul, Japão, esses países asiáticos, tem câmera até no bueiro. Então, não tem como você esconder alguma coisa. Então, foi registrado a Jang Hyo Jang indo até a casa dela, saindo da casa dela. Essa tutora de inglês era mais nova do que a Jang Hyo Jang, ela tinha 20 e poucos anos, mas não foi revelada onde ela morava, qual era o nome dela. A identidade dela foi totalmente preservada. Então, depois que a Jang Hyo Jang foi até a casa dessa menina que ia ser a tutora dela, ela não perdeu tempo em usar uma faca e fazer exatamente isso que vocês estão pensando, que eu não posso falar, mais de 20 vezes. E detalhe, ela não fez de qualquer jeito, não. Ela acertou em um ponto estratégico no pescoço que, de fato, ia ser doloroso e tirar a vida da vítima. Como ela assistia muitos casos criminais, a gente pode pensar, ai, foi tudo bem planejado, ela sabia o que ela estava fazendo, ela pensou demais antes de fazer isso. Mas não, gente, na verdade, ela foi até um pouquinho sem inteligência. Porque, que nem eu falei pra vocês, tudo que ela fez foi gravado, não passou pela cabeça dela que ela iria ser pega logo depois de ter cometido o crime. Existem inúmeras imagens da Jang Hyo Jang andando pelas ruas da Coreia depois de ter feito esse crime, meu cachorro não colabora. Nos vídeos registrados pelas câmeras de segurança, é possível ver que a Jang Hyo Jang foi até a casa da vítima depois de ter cometido o crime várias vezes. Foi lá, voltou várias vezes. E ela também foi em vários comércios comprar produtos de limpeza, né, até porque ela tinha que limpar tudo que ela tinha feito. E eu me pergunto se a menina morava sozinha, mas não encontrei essa informação. Agora, essa imagem, que ela tá com uma mala, ela está exatamente fazendo, depois de ter feito, aliás, essa imagem aqui, o que vocês estão pensando. Ela voltou até a casa da vítima em uma dessas inúmeras vezes, desconectou os membros da menina, que era mais nova que ela, aparentemente, colocou dentro dessa mala e depois simplesmente chamou um Uber. E detalhe que isso tudo dela ir voltar da casa da vítima, foi ir em comércio, chamar Uber, desconectar as coisas, foi de um dia pro outro. Nessa imagem aí que ela tá com a mala, é mais ou menos 3, 4 da madrugada. Eu esqueci de citar pra vocês, mas as roupas que a John e a John estavam usando no dia do crime eram roupas de estudante de ensino médio, né. Ela tava parecendo ser muito mais nova do que ela realmente era. E depois que ela chamou o Uber, ela tava tendo muita dificuldade de levar a mala e o motorista do Uber até se ofereceu pra pegar e colocar no porta-malas, mas ela não deixou. Ela disse que ela mesma poderia fazer aquilo, então ele só fez abrir o porta-malas, ela pegou a mala e colocou lá. Mas Vitória, pra onde é que ela tava indo com essa mala? Então, ela tava indo pra um parque, né, que é chamado de Parque Natom, é um lago que tem lá que chama Natom. É uma área assim bem... só tem mato, só tem árvore, é meio deserto e ela tava indo em direção a esse parque. Outra coisa também que foi bem não inteligente de uma pessoa que assiste casos criminais, né. Porque imagina aí, tu comete um crime, 3 horas da madrugada tu chama um taxista, aí tu tá levando uma mala com certa dificuldade, pede pra ele parar em um parque abandonado 3 horas da manhã e entra no meio do mato com uma mala. Obviamente, ele vai desconfiar, né. E sim, ele desconfiou e ligou pra polícia porque achou aquilo muito estranho. E quando a polícia chegou, que a Jong Young não tava mais lá, eles encontraram imediatamente a mala com os restos mortais de uma jovem de menos de 20 anos de idade. A Jong Young foi pega pela polícia quase que imediatamente e em depoimento ela ficava mentindo o tempo todo, enrolando os policiais. Toda vez contavam uma história diferente, querendo confundir todo mundo. A polícia não acreditava em uma palavra do que ela falava, mas tem uma curiosidade interessante sobre toda essa história. É que eu soube que os policiais coreanos fazem um teste, né, pra saber qual o seu nível de psicopatia. Não sei se é verdade, mas pelo que eu vi, eles fazem. Se você faz esse teste e tira mais de 25 pontos, você é considerado 100% psicopata. Obviamente fizeram esse teste com a Jong e a Jong. E detalhe é que um dos criminosos mais perigosos da Coreia tirou menos pontos do que ela. Então depois que essa informação vazou, o pessoal da Coreia de fato ficou muito medo e muito assustado com a Jong Young. E ela acabou pegando prisão perpétua, né. Ela vai ficar presa por toda a eternidade. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo e estão gostando do Domingo do Medo, que é vídeos de casos criminais todo domingo, não esqueçam de se inscrever porque me ajuda demais. Foquem na minha unha quebrada e até o próximo vídeo.